Fala pessoal, eu sou o Luiz Paulo e você está no canal Batuque Digital TV. Antes da gente começar o assunto do vídeo de hoje, né, já faz aquela coisa toda que você também já está cansado de saber, quer se inscrever no canal, dar uma curtida nesse vídeo, deixar aqui nos comentários a sua crítica, a sua sugestão, que vai ajudar muito a gente aqui, tá legal? Se é a primeira vez que você está chegando aqui nesse vídeo, seja bem-vindo. Se não é, está esperando o quê? Para se inscrever e acompanhar, porque toda semana está saindo conteúdo novo aqui para vocês, tá legal? Só que antes da gente praticar a levada, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Bom, hoje a gente vai ver e aprender essa levada chamada Partido Alto, né, uma levada que a gente toca com a caixa em cima, no segundo andar, né, batida oriunda do Estácio de Sá, antigo Unidas de São Carlos, né, muito utilizada, né, e muito evidente nos anos 80, início dos anos 90 também, onde o andamento era bem mais para trás, bem mais confortável, os desfiles, né, o ritmo dos desfiles era um pouco mais lento e se permitia tocar dessa maneira. Com o passar do tempo, né, essa levada, ela foi deixada um pouquinho de lado, mas a gente encontra algumas baterias utilizando ela, não são todas, né, e sofreu uma pequena adaptação, uma pequena alteração, né, para se encaixar os novos moldes do samba que a gente toca atualmente hoje. Vamos ver como é que essa levada fica na prática? Então, vamos ver agora, tecnicamente, né, como é que fica essa levada. Vou destrincha-la para vocês, dividir direitinho, passo a passo, tá legal? A levada em si, ela possui três sons diferentes, que a gente vai tirar do instrumento, certo? O primeiro som são as notas de centro, né, próximo ao bordão da caixa. Vamos tirar também o rinshot, que é esse som que a gente tira da junção do canto da pele com o aro da caixa. E a terceira nota aqui com a mão de apoio que segura o cotoco, completando a batida, né, preenchendo os espaços vazios entre as acentuações. Então, é o seguinte, ó, essa levada, ela possui a duração de quatro tempos completos, tá legal? Sendo que do primeiro ao segundo tempo, vai ter essa divisão. Eu vou dividir essa célula e vou mostrar para vocês. E os dois seguintes, eu também vou dividir para vocês, tá legal? A primeira parte da levada, que eu vou mostrar, solfejando, vai ficar assim, ó, Três, quatro e pum, 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 tá tum. Mais uma vez. Tum, tum, tá tum. Três, quatro e pum, pum, tá tum. Vamos ver como é que fica na prática? Beleza, agora a segunda parte para completar esse ciclo. Vou solfejar para vocês e vai ficar desse jeito assim, ó. Três, quatro e pum, tá tum, tá tum, tá tum, tum, tá tum. Três, quatro e pum, tá tum, tá tum, tá tum. Só lembrando de uma coisa importante aqui, o final do primeiro ciclo que a gente fez, conforme mostrei para vocês anteriormente, ele baixa exatamente em cima do início desse ciclo seguinte que a gente está executando, tá legal? Então fica ligado nisso. Vamos ver como é que fica na prática? E aí, galera, a gente tem que se atentar que a levada, ela fica girando, tá certo? Ela fica girando e agora a gente vai unificar a primeira parte que a gente viu, executou, com a segunda parte. Vamos ver como é que fica? Então é isso, galera. Ficamos por aqui com mais esse vídeo, né? Vimos aí a levada a partir do alto, esse tipo de levada que realmente faz jus ao nome por conta da sua divisão, da sua sonoridade e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de ativar o sininho das notificações aqui, porque toda semana está chegando conteúdo novo aqui para vocês, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!